Este foi um passeio que fizemos em um trecho da Ferrovia do Trigo, entre os municípios de Mussum e Iguaporé, no Rio Grande do Sul. É um passeio que vale muito, por suas paisagens naturais ao longo do caminho e pelas obras de arte ferroviárias, incluindo mais de 15 viadutos e vários túneis, além do próprio trem, que é um charme, né? Entre os viadutos, temos o Viaduto 13, ou chamado também Viaduto do Exército, devido à importante participação do 1º Batalhão Ferroviário do Exército de Lages, na execução de toda a obra. Tem 143 metros de altura, 509 metros de extensão e é um dos principais atrativos da Ferrovia do Trigo. Fica localizado no município de Vespasiano Correia e sua construção começou em julho de 75 e foi inaugurado em 78. E depois temos o Viaduto Mula Preta, este que está no vídeo agora. Localizado na divisa dos municípios de Iguaporé e Dois Lagiados, possui 98 metros de altura e 360 metros de comprimento. Ele é vazado, não possui proteção lateral, somente os dormentes e os trilhos por onde passam os trens. Construído em curva, foi inaugurado em 27 de outubro de 65. É um passeio maravilhoso que eu recomendo muito. Eu espero que tenham gostado deste resumo e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.